Música Depois de quase um ano de prestação de serviços na comunidade Rainha da Paz, o Instituto Cazu Social inaugura seu segundo núcleo, em frente à Igreja Católica da Comunidade Santa Isabel. O lançamento reuniu moradores da localidade, representantes da Fundação Educacional de Caratinga e da paróquia Nossa Senhora da Conceição. A igreja é parceira da FUNEC nessa iniciativa. Nós então tivemos a iniciativa a partir de estar presenciando o Cazu Social 1 lá no bairro Santo Antônio, porque nós celebramos lá também, faz parte da paróquia. Então vendo o trabalho que foi feito lá, então eu tive a ideia, vou procurar o Cazu para ver também se nós conseguimos trazer esse mesmo projeto para cá. E aí procurei a Daniela e a Daniela de prontidão, ela já topou. E desde aí nós começamos então a conversar, a ver o que necessitava. Então nós firmamos essa parceria, onde a UNEC entra com essa parte do pessoal e a paróquia entrou não só com espaço físico, como com material. Todo material físico necessário, nós então doamos e vamos manter, se Deus quiser, esse projeto aí. Antes mesmo da inauguração oficial, o local já estava aberto ao público e chegou a realizar mais de 350 atendimentos em menos de um mês. O trabalho será semelhante ao que já acontece no bairro Santo Antônio desde julho do ano passado. Nossa estrutura toda de saúde vai ser oferecida aqui, além dos serviços de ação social e os serviços profissionalizantes, através dos nossos cursos de saúde. Nós vamos também oferecer à população, aos jovens, uma gama intensa de cursos para que eles consigam ser inseridos mais facilmente no mercado de trabalho. Entre as pessoas da comunidade que prestigiaram o evento, está a dona Luzia Egídio. Ela é uma das moradoras mais antigas do local e espera que o Instituto traga a assistência necessária para as pessoas. Eu moro aqui, tenho 25 anos, eu vim para cá, aqui não tinha igreja, não tinha nada aqui, nem água, nem luz. Aí eu me envolvi com a comunidade, ajudando aqui, aí sempre eu estou ajudando, na coordenação. Trabalhei 13 anos na área de saúde também, no posto. E estou aqui ajudando, precisar, a gente está aí. E está muito bom esse projeto aqui, né? Trouxe aqui do Cazú, está muito bom para ajudar a comunidade aqui. Representando o Legislativo, o vereador Guerra também declarou ter boas expectativas sobre o segundo núcleo do Instituto. Graças a Deus, o pessoal do UNEC, do Cazú, eles vêm clareando o Caratinga com o CEI, vêm mostrando para nós que quem tem mais tem que ajudar quem tem menos. E eu só tenho que parabenizar a equipe, e muito bonito o trabalho, e mais bonito ainda o espaço, né? O lugar muito gostoso aqui, é receptivo, o povo da antena aqui é um povo bacana. Para a FUNEC, o novo espaço representa o cumprimento do papel social da instituição e o esforço de uma equipe comprometida. Estou surpreso porque a iniciativa foi muito boa, foi uma comunidade carente, distante da cidade, e a FUNEC está presente mais nessa iniciativa para atender os mais carentes na assistência médica, social, né? Que é o que mais precisa do nosso país e da nossa cidade. Estou muito feliz de estar comparecido aqui, como membro do grupo da UNEC, e vocês estão todos de parabéns. Essa é a missão da Fundação Educacional de Caratinga, e a gente quer aqui agradecer a toda a Assembleia, a presidente da Fundação, que é a dona Miriam Angeli, que ela é muito entusiasmada para essas ações. Então, a Fundação tem feito este trabalho aí, através do casu social, e aqui hoje, nessa comunidade Santa Isabel, para nós é motivo de alegria, porque às vezes são oportunidades que as pessoas têm de ter um tratamento e, pelo menos, algo para ser visto, descoberto, né? Desde medir a pressão, de fazer um exame inicial para ver como está aí a sua saúde, isso é muito importante. Legenda Adriana Zanotto